A CPI do diploma que investiga possível crime de prevaricação praticado pelo prefeito de Sorocaba, José Crespo, entregou o relatório final. Foi agora há pouco e o repórter Cássio Andrade está acompanhando este caso e tem as últimas informações sobre esse assunto. Boa tarde, Cássio. Oi, Barazal. Boa tarde. Boa tarde para você que está em casa. Os vereadores da Comissão Parlamentar de Inquérito, que estão investigando a denúncia do diploma apresentado por Tatiane Pollis, ex-assessora do prefeito José Crespo, entregou agora há pouquinho o relatório, que tem cerca de 38 páginas aqui na sede do Ministério Público. Este documento, a conclusão final, os vereadores pedem o afastamento do prefeito José Crespo, a cassação dele, e que ele responda criminalmente pelos crimes de improbidade administrativa e prevaricação. Lembrando o seguinte, Barazal, só para o pessoal de casa entender que esse pedido feito pela CPI, ou seja, a CPI não tem poder para afastar o prefeito. Quem vai ter que decidir isso é o Ministério Público, que pode já tomar essa decisão ou então encaminhar para a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, que também pode dar esse parecer favorável ou não. Lembrando o seguinte, não tem prazo para que isso aconteça. Eles estão investigando, eles vão agora analisar o teor desse documento. Foram 43 dias de investigação aqui na Câmara, nessa CPI. Eles ouviram cerca de seis pessoas, ao todo foram oito, mas seis pessoas abertas à imprensa. A gente acompanhou a Jaqueline Coutinho, a vice-prefeita, a Tatiana Polis, Gustavo Barata, que é o Procurador-Geral aqui do município, e também o Secretário de Gabinete, Hudson Giuliani. Todos eles prestaram depoimento e essa investigação durou todo o tempo geral de 43 dias e eles entregaram esse parecer. A gente acompanhou a sessão, que foi uma cerimônia, uma reunião só para a leitura desse parecer, e a gente também conversou com os vereadores. Eu conversei com o relator, o Hudson Pessini, e ele disse que está muito tranquilo em relação a essa decisão, os vereadores estão seguros. Afinal de contas, eu questionei pelo prazo, né? 43 dias, o prazo era de 90 dias. Será que eles não tomaram uma decisão prematura, por exemplo? Precisariam de mais tempo para investigar? Ele disse que não, que eles tiveram respaldo da parte técnica da casa, a assessoria de alguns advogados, e que eles estavam tranquilos. E detalhe, eles justificaram essa urgência justamente pelo mal-estar político. Eles alegam que essa crise política, que começou lá no sexto andar, o pessoal vai se lembrar na discussão entre a vice-prefeita Jaqueline Coutinho, o prefeito José Crespo e o secretário Hudson Giuliani, começou nesse mal-estar. Eles alegam que esse episódio, por exemplo, acabou gerando uma crise política e que a prefeitura teria parado. A cidade também está sentindo os reflexos desse mal-estar que aconteceu aqui na prefeitura. Por isso, então, eles justificam dessa urgência. Eu falei também com a presidente dessa CPI, a vereadora Fernanda Garcia, do pessoal que preside, e ela também manteve o mesmo discurso, que está tudo certo, que está tudo tranquilo. Na CPI de hoje, o Barazel, nessa reunião de hoje, temos algumas novidades. Eles mantêm essa decisão. Lembrando que a gente está com duas CPIs, duas comissões correndo ao mesmo tempo aqui na Câmara. Tem essa do diploma e tem uma outra que está investigando, que é a comissão processante, que investiga o prefeito José Crespo. Essa decisão de hoje pode influenciar, sim, o resultado da comissão processante, que por enquanto não tem prazo para sair o resultado. Hoje, eles também anunciaram que a Câmara pretende abrir uma nova CPI contra o prefeito José Crespo, aí, pelo caso de assédio moral. O caso de assédio moral, inclusive, no comecinho da sessão, a presidente da comissão, Fernanda Garcia, relembrou um episódio que aconteceu ontem no gabinete da vice-prefeita Jaqueline Coutinho. A gente tem as imagens, vamos acompanhar. São imagens aí onde ela relatou que ela estava numa reunião, a Fernanda Garcia estava se encontrando numa reunião com a prefeita Jaqueline Coutinho. A gente vai ver agora o VT, a reportagem. Vamos acompanhar. A gente tem a nossa sala de apoio também pra reunião, a doutora já utilizou, se quiser utilizar lá. Não, mas eu quero usar a minha sala. É o meu gabinete, eu quero usar essa sala. Eu peço que você faça a gentileza de se retirar do meu gabinete, até a florinha. Você não tinha espaço aqui, o seu espaço era na sala, na antissala do prefeito. Esse é meu espaço. Então, eu estou determinando que você saia. Eu estou determinando. Eu estou determinando que você saia. Bom, Barazal, a gente entrou em contato com a vice-prefeita Jaqueline Coutinho. Ela disse o seguinte, que ela tentou marcar uma reunião ontem com o prefeito, mas o prefeito acabou não atendendo ela. E ela falou que ela vai entrar com uma ação contra esse funcionário. A prefeitura também se manifestou, disse que o assessor trabalha no gabinete da vice-prefeita pra ajudá-la. Ele foi designado porque os assessores anteriores foram dispensados. Em relação ao documento enviado pela CPI já ao Ministério Público, a Secretaria de Assuntos Jurídicos e Patrimoniais da Prefeitura informa que a prefeitura vai aguardar a notificação oficial do Ministério Público pra ter conhecimento aí do teor desse documento. Volto com você no estúdio. Tá bom. Muito obrigado, viu, pelas informações, Cássio. Segundo informações, esse assessor teria sido colocado ali na sala da Jaqueline, a mando do prefeito. Essas são as informações. De qualquer forma, o Cássio trouxe tudo pra você aqui, a gente só espera que isso seja resolvido rápido. A cidade não pode parar enquanto essa questão fique aí pendente, não é mesmo? E, aliás, já deu. Ninguém aguenta mais CPI pra lá, tá pra cá, não dá mais pra aguentar. Que isso seja solucionado pra que as coisas comecem a andar na prefeitura.